Oi gente linda, continuando a parte 3 aqui na Beuarte do Norte Shopping, se gosta do conteúdo deixa aí o like e vem Vem comigo para ver as novidades que encontrei por aqui Como eu falei para vocês, é impossível fazer um vídeo só aqui porque a loja é muito grande Ó, essa sexta aqui está R$19,99 Tem essas daqui de R$69,99 Essa aqui R$79,99 Essa é bem grande né Essa bandeja é maravilhosa, olha que gracinha, R$29,99 Aí tem a maior R$39,99 nesse mesmo estilo A redonda, olha que graça R$29,99 E a maior R$39,99 Ó, para servir um café na cama Que gracinha né Aí tem essa aqui ó, R$59,99 Essa aqui é bem grande ó Tem essa caixa aqui, uma caixa organizadora ó R$59,99 A maior aqui ó, R$79,99 Aqui ó, R$79,99 Aqui ó, R$79,99 Essa aqui ó Três peças Aí tem esse outro formato também ó, com três R$79,99 E tem esse também E tem esse também Porta condimentos, olha que interessante R$34,99 R$34,99 E o menor R$39,99 E o menor R$39,99 Médio na verdade O menor R$29,99 Socador R$29,99 Tem o suporte de cápsulas Tem o suporte de cápsulas Suporte de brambu para cápsulas R$149,99 Ó O escorredor de louça está R$59,99 Esse E esse aqui também ó São dois modelos diferentes O mesmo preço Tem esse kit para churrasco R$99,99 E tem esse conjunto cepo R$199,99 Aí aqui ó Tem descanso para panela R$9,99 de bambu Tem esse kit de espátulas R$69,99 Olha que graça gente R$29,99 de bambu E esse R$39,99 Essa é a banduja O suporte de prato R$19,99 Tem o suporte de papel R$29,99 Tem a farinheira R$59,99 Bandeja que você pode usar como pires R$12,99 E tem a maior R$14,99 Tem cinzeiro de bambu R$7,99 Tem cinzeiro de bambu R$7,99 E olha que graça esse porta sabonete líquido de bambu R$29,99 E aí tem o kit para banheiro R$99,99 com três peças Bem interessante O porta cotonete de acrílico da Lior também tá R$19,99 Olha o kit de viagem R$19,99 Olha o kit de viagem R$19,99 também Vem vários potinhos né Vem até o funil ó Pra você colocar creme né Shampoo, condicionador Pra viagem tem várias coisas Tem também a semaninha ó Pra você colocar medicação R$16,99 R$19,99 Pra amanhã, tarde e noite Interessante né A R$3,99 a esponja pra banho E tem a touca né Pra secar Touca toalha R$6,99 Ó O tapete de macarrão tem o maior também R$29,99 Tem outras opções aqui também de tapete R$14,99 Tem essa passadeira R$34,99 E essa aqui de R$39,99 Tem também capas de almofada R$9,99 Tem essa de R$39,99 Lindas R$24,99 E tem de R$29,99 Muitas opções aqui Tem também essas bolsas ó R$29,99 Tem mais potes aqui R$9,99 Plásticos R$4,99 R$9,99 R$12,99 Várias opções Sexto R$69,99 Esse aqui R$39,99 R$29,99 R$29,99 R$24,99 O menorzinho Olha esse organizador aqui aramado ó R$19,99 Aramado Preto Olha essas bancadas R$29,99 Banquetas R$29,99 R$29,99 É acrílico Tem umas fivelas pra cortina Ó Duas peças R$9,99 Várias opções aqui Olha que lindas essas Pra você prender cortina É prendedor de cortina mesmo, tá? Tem R$7,99 Esses aqui são R$7,99 O organizador é de multiuso R$29,99 Esse em acrílico Tem esse cesto aqui também R$29,99 Com alça Tá vendo? Aí tem preto e branco Tem esse cesto lindo R$69,99 O maior E R$49,99 O menor Esse cesto aqui, né? Lixeira R$19,99 Tem esse de R$16,99 Tem esse de R$16,99 E esse aqui de R$24,99 Tem também esses cestos de tecido, né? Organizadores R$29,99 Esponja mágica R$2,99 Tem essa E tem essa aqui também Mesmo preço Olha o Mata Mosca R$3,99 Tem esse extrava de segurança Flexível R$6,99 Pra armário infantil, né? Marcador de taça R$19,99 R$19,99 Que interessante É marcador de taça e rolha Tem divisórios pra geladeira R$9,99 Tem umas miudezas aqui, né? Essas esponjas pra limpeza Suporte pra vassouras R$14,99 R$4,99 Esse pano aqui multiuso Tá R$6,99 Cada rolinho Tem esse aqui pra você forrar armário também R$6,99 É um forro próprio pra armário Tem também o porta trefo R$4,99 Ó Tem vários formatos Esse aqui R$14,99 R$4,99 Essa parte aqui de lavanteria Tem esses cestos pra roupa R$24,99 Tem aqui essas escovas R$9,99 R$7,99 R$7,99 É... Escova pra limpar persiana R$9,99 Tem essa outra escova aqui, ó Também R$9,99 Varal com cabides R$29,99 Esses rodinhos R$3,99 Tem de R$4,99 Esses rolos pra tirar pelo de roupa R$3,99 Esse outro tipo de rodo R$6,99 É... Aquele varalzinho pra colocar roupa íntima R$14,99 E olha que linda essa escova R$14,99 Pra limpeza com esse cabo de bambu Bem interessante E tem assim também nesse formato Mesmo preço Tem esse outro formato aqui, ó Vem com a pazinha Pra fazer limpeza, né? Com alça Bem interessante Essa tá R$19,99 Aí a escova sanitária, ó Com a caixinha de bambu R$79,99 Ah, esse aqui é um rodo com cabo de bambu Olha que interessante, gente Legal, né? Ó Bem interessante Prendedor de roupa Ó, R$5,99 Esse tá bem diferente, né? Tem uns menorzinhos assim R$9,99 E olha esse R$3,99 Esse aqui é pra artesanato, né? R$12,99 Tem uns grandões aqui de R$9,99 Muitos miudezes aqui de lavanderia Tem prendedor de R$4,99 Tem também esse outro tipo de escova aqui R$3,99 Ó Ó Borrifador R$7,99 E tem esses kits aqui, ó Marmita com a garrafa R$29,99 Kit marmita Tem esse cesto também lindo aqui, ó Da Richiotto R$79,99 Várias garrafas plásticas Esse daqui é pra lavar roupa delicada Ah, pra lavar sutiã Tem saco pra lavar roupa fina R$4,99 Tira pelos R$9,99 Eu acho que eu consegui mostrar quase tudo pra vocês, gente Se faltar alguma coisa, eu volto depois Tem vários ganchos Tem esses baldos Que são retrátil, né Esse tá R$24,99 R$39,99 E nessas cores aí E é isso Também tem esse cabide aqui, ó De bambu, de parede R$29,99 São ganchos, né Bem interessantes Tem outras cores daquele prendedor Pra artesanato, né Balde Balde R$14,19 As lixeiras da Paramonte R$49,99 De pedal E aí tem as menores R$39,99 Tem também esses tapetes aqui pra box, ó R$29,99 Tem esses de R$24,00 Bem interessante Tem esse de R$7,99 Também Consegui tirar dali Olha que lindo, gente Ele é bem fundo E espaçoso É R$30,00 por R$20,00 por R$13,50 R$24,99 Tem também Tem também esse organizador, ó Redondo Com três Três divisórias Ele é giratório R$59,99 Bem interessante, né Da Paramonte Organização Esse aqui também R$24,99 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 Muitas opções aqui de cestos Tem esse aqui de R$29,00 Pra organizar coisas na geladeira Ideal Esse aqui de R$49,00 Ó R$39,00 Esse aqui também R$99,00 Tem essas caixas também da Liur R$39,99 Tem de R$29,00 Tem de R$19,00 Bem interessante Essa aqui R$39,00 Pra organizar talheres R$39,99 R$39,99 O de ovo também R$39,99 O de ovo também Lensador para ovos Tem esse duplo E tem assim Esse duplo tá R$34,99 R$29,99 R$29,99 Olha, tem muitos organizadores Mais organizadores R$29,99 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 Esses cestos também com tampa R$29,99 R$29,99 Sem tampa R$19,99 R$12,99 Tem também com tampa de R$12,99 E de R$24,99 Tem também essa parte infantil Olha, copos R$4,99 Cacinha Canecas também Pratos R$14,99 Prato infantil Tem esses R$7,99 Tem esses R$7,99 Esse pratinho aqui R$9,99 Milamina Tá? Aí tem o talher, né? Conjunto de prato Com dois talheres R$9,99 Tá? Aí tem essas coisas aqui Olha que graça Lá Lá É o copo R$7,99 E o bolo R$4,99 E tem esse aqui R$3,99 Ó, e antes de terminar Se você ainda não assistiu o vídeo anterior Eu vou deixar o link aqui Pra você assistir, tá bom? Concluímos assim o tour Aqui pela Beuarte do Norshom Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos Vou deixar o link, né? Pra quem não assistiu os anteriores Beijos E até o próximo Tchau, tchau